Indicações justas do segmento que foi atingido em cheio, que é o de eventos. O que foi colocado nessa reunião e o que dá para ajudar aí pela Assembleia, presidente? Nós vamos trabalhar em todos os sentidos aí para ajudá-los, né? Porque a situação deles realmente é muito complicada. Tem praticamente 11 meses que eles estão parados e agora com essa pandemia continuando, o novo decreto, eles continuam fechados, então a situação é bem grave para esse setor. Então nós estamos, vamos levar uma discussão aqui, que é a questão de isenção de IPVA para os veículos que trabalham nesses eventos, a prorrogação do prazo dos pagamentos dos empréstimos que foram feitos para o setor e a possível liberação de alguns eventos controlados, como, por exemplo, um casamento, que você possa colocar tudo o distanciamento, o aniversário. Ele funcionaria como um restaurante, que você pode ir em um restaurante e tenha uma sede de régua. Então essas são algumas das questões que nós vamos levar para o governo para essa discussão e possivelmente algumas liberações e auxílios. Agora a questão entre os decretos dos municípios que já foram autorizados...